E aí pessoal, mais um vídeo do canal aí, já se inscreva aí, dê se like. Pessoal, tô aqui mais uma vez aqui, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui a nossa região aqui. Hoje, pensei que ia chover, aqui começou a chover, mas assim a chuva foi embora, né? Agora não, o tempo pode ser que tá limpo, tá um mormaço ali pro fundo do norte, né? E tá mais bonito. Aí agora eu tô aqui na aldeutada aqui, domingo. O gado vem chegando aqui agora. Eu vou tá vindo na cama pra mostrar pra vocês aqui, de frente aqui, né? Aí pessoal, vocês verem aí, ó. O tempo tá limpo, mas... Ali pro fundo, vocês podem ir lá, ó. Aqui tá... Até bonito lá, ó. Aqui já é... Finalzinho de tarde. Na roça aqui. Vai pra vocês verem, ó. Céuzão azul. Não sei se dá pra ver, mas tá... Aqui em riba, assim, ó. No pé da nuva, aqui em riba. Tá saindo os relampinhos lá em riba. Vocês podem ver lá que no fundo, lá embaixo, assim, ó. Tá chovendo. Tá marcando chuva aqui pra chover à noite aqui. Mas pelo tempo aqui, não sei se vai chover, não. O tempo limpou, né? Só se... Chuver à noite, né? Espero que chuva, né? Que tá... Já tem... Basicamente... Dois meses e pouco que não chove, né? Aí... Era boa a chuva, né? Pra vocês verem aí, ó. Gato comendo pasto. Vem do final de tarde aí, pessoal. Pra vocês verem como é que... Tá bonito. O ratão... A retação aqui já tá começando a secar, né? Faz bastante dito, não chove. E é isso aí, pessoal. Mais um pequeno vídeo pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? E já inscreva no canal aí, né, pessoal? Pra tá ajudando o canal aí. O canal tá crescendo, né? Cada dia a mais, né? E é isso aí, pessoal. Já se inscreva no canal aí. E deixa o like, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou!